Ctrl Shift T e posso repetir isso aqui centenas de vezes, quantas vezes forem necessárias. Então eu vou juntar esses layers aqui ao lado, vejam que eu selecionei todos os layers, todos estão selecionados, vou dar um Ctrl E para unir todos os layers e vejam aí que temos aí um monte de bolinhas na cena, certo? Só que essas bolinhas, vou diminuir aqui para que vocês possam ver melhor, vejam que criamos várias, só que eu quero manter esse tamanho original, porque eu quero que o meu Bump tenha uma resolução boa, então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou clicar aqui, vou dar um Ctrl J para duplicar e vou arrastar aqui e eu vou deixar essas bolinhas em uma espécie de entrelaçamento, então deixei ela aqui dentro desse vão, para que ela fique paralela, aí as bolinhas de cima, vou juntar os dois layers com o Ctrl E e mais uma vez vamos fazer o replicamento, então vamos dar um Ctrl J, Ctrl T, vamos arrastar essa bolinha até determinado ponto e Ctrl Shift Alt T, para poder duplicar esse layer aí mais algumas vezes. Então vejam que criamos aqui o layer algumas vezes, certo? Temos o layer aqui na cena, agora temos que fazer uma espécie de tiling da nossa imagem, o que é tiling? É a emenda da nossa imagem, certo? Deixa eu duplicar aqui mais uma vez, vou dar um Ctrl J, Ctrl T, vou arrastar para baixo e vou unir aqui essas imagens com o Ctrl E. É muito atalho, mas fiquem tranquilos, tá? Agora para a gente poder fazer o nosso tiling, a nossa emenda, essa bolinha, ela vai terminar aqui, ela tem que começar do outro lado do mesmo tamanho, então vejam que quando eu posiciono, eu acabei unindo aqui ao layer de baixo, não pode, mas quando eu posiciono essa bolinha, vejam que ela termina no meio aqui, então do outro lado ela tem que começar no meio, vou dar um Ctrl T e vou aumentar um pouco aqui esse layer. Então vejam que eu vou pressionar o botão Shift, vou aumentar até que a bolinha, ela continue na metade do outro lado, tá? Isso vai gerar o efeito tiling, o efeito de emenda nas bolinhas. Vou aumentar aqui um pouquinho, ela está um pouquinho fora do ângulo, pouca coisa mesmo. E agora sim, temos a emenda acontecendo. O mesmo ocorrerá na parte inferior, então vou subir aqui as bolinhas, tá? E elas deverão se dar continuidade aqui abaixo. Como que eu faço isso? Mais uma vez, Ctrl T, vamos lá na parte inferior, buscar aqui um pouquinho a parte inferior e vou aumentar essa parte inferior. E assim nós teremos a imagem gerando o efeito tiling. Para que vocês possam perceber, eu vou fazer um teste aqui, pra gente poder comprovar isso, certo? Só que primeiro eu vou terminar aqui de configurar essa imagem. fechamos aqui o nosso efeito tiling da nossa imagem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar essas emendas. Vou aumentar a área do meu modelo, tá? Vou deixar... Primeiro eu vou ter que recortar, né? Então vamos dar aqui um crop, dei um crop. Simplesmente selecionei a imagem de corte, a ferramenta de corte e dei um enter. E assim ele vai recortar aquelas bolinhas extras. Novamente na ferramenta de corte, agora eu vou aumentar a área do meu projeto. Aumentei a área, damos um crop. E agora eu vou duplicar essa imagem. Como vocês podem ver, vou colocar aqui um fundo também de cor diferente. Vou colocar aqui um fundo verde. E agora eu vou replicar essa imagem. Vejam que ela vai criar uma espécie de uma emenda, tá? Na horizontal e também na vertical. Então nós temos aí as emendas acontecendo. Percebam que a emenda, essa segunda emenda, que ela não ocorreu perfeitamente, tá? As bolinhas ficaram um pouco achatadas aqui. Mas isso não tem problema. No 3D isso vai ser muito pouco visível, ok? O importante é deixarmos aí somente essa área que nós temos aqui. Então deixamos essa área pronta. Já temos esse modelo. Vamos salvar lá no nosso documento como Bump. Vamos lá, Ctrl Shift S e vamos salvar sobre a nossa imagem de Bump que eu havia criado anteriormente. E assim vocês vão poder usar esse Bump diretamente lá no tutorial, tá? Eu vou deixar esses arquivos disponíveis caso alguém queira baixá-los, tá? Alguém queira vê-los aí. Mas como vocês viram, é bem simples de fazer e a intenção é justamente isso. Para que você crie a independência na hora de criar suas texturas. Não fique perdido na internet procurando aí texturas que às vezes são impossíveis de se encontrar, ok? Nosso assunto está concluído. Bem, a parte da composição da imagem nada mais é do que a renderização. Nós criamos a bola, mapeamos, renderizamos a bola com fundo em PNG para que ela fique transparente. E agora vocês devem buscar imagens para poder criar essa composição. Isso meio que facilita. Claro que você não vai criar todo o cenário em 3D. Você pode criar apenas um desenho ou usar uma fotografia de fundo para poder criar uma espécie de composição. No nosso caso, nós vamos acessar aqui o Google Imagens e eu fiz a pesquisa da Liga dos Campeões Background. Então nós temos aqui várias imagens, inclusive imagens com uma resolução muito boa, resolução alta. Então com qualquer uma dessas imagens que você pode baixar através do seu navegador. Eu já baixei aqui a mesma que nós usamos lá no nosso post. Vamos ver aqui que eu tenho a mesma imagem da Liga dos Campeões. Eu vou arrastar essa imagem para dentro do Photoshop. Vou manter essa imagem com a resolução real, tá? Agora nós devemos buscar lá a nossa bola que nós renderizamos. Então nós temos aqui também a bola já renderizada. Vocês podem notar que ela está aqui com fundo transparente em PNG. Então eu vou arrastar a bola aqui para dentro. Agora vamos fazer os efeitos. Então com a bola já dentro da nossa cena, nós devemos fazer uma espécie de composição para que gere a sensação que essa bola está dentro da cena, está presente. Então a primeira característica que nós temos aqui são as luzes. O que as luzes geram? As luzes geram sombras, certo? Então nós vamos criar aqui um shape abaixo dessa bola. Vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto. Esse shape, ele deverá ter a cor preto. Então eu dei dois cliques. Vou colocar a coloração preto. Vamos lá em propriedades desse shape. E eu vou aumentar aqui o feeder. Então vamos deixar esse shape com um leve desfoque, tá? Então deixamos aqui com um leve desfoque. Vou deixar bem no centro. Agora eu vou vir em opaticidade, que seria a transparência. Vou reduzir um pouquinho para deixar mais natural, certo? Não pode ficar muito forte porque as sombras aqui nos cantos, elas são suaves. Então eu tenho que deixar na mesma intensidade. Outra percepção que nós temos aqui é que tem grandes holofotes aqui ao redor. Então significa que essa bola, em tese, teria que estar iluminada nas laterais. Então para isso, eu vou duplicar essa bola, tá? Dei um CTRL J. Vou clicar aqui no Blending Options. Vou apagar o Layer abaixo. Só temos um Layer agora. Vou clicar aqui em Blending Options, para poder adicionar aqui um Layer Style a essa bola. E vou colocar aqui um Inner Glow, tá? Um Inner Glow vai gerar esse efeito de brilho ao redor da bola, conforme vocês podem ver aí. Só que as luzes, elas não estão vindo em todos os lados, conforme nós vemos. Elas estão vindo somente das laterais. Então eu vou dar aqui um OK, tá? Fechei aqui um OK. E vou apagar aqui, não a opaticidade, porque a opaticidade vai tirar a transparência da bola por inteiro. Vou vir aqui em Fill, que vai apagar somente a imagem. O nosso Layer Style não será apagado. Então vamos vir aqui em Fill, vou tirar o Fill e vai ficar essa bola branca, essa espécie de bola branca. Agora eu vou rasterizar essa imagem. Vamos rasterizar Layer Style, botão direito. E vamos vir aqui com a borracha, tá? E vamos apagar parte desse Layer. Então, vou aumentar o tamanho da borracha, vou tirar aqui o Feeder, tá? Que é o Harness, né? Para deixar ela mais suave. E aqui, sem suavidade, só para vocês notarem, eu vou passar aqui e ele vai apagar bruscamente aqui a imagem. Se eu adicionar aqui a suavidade, vai suavizar a borda do meu Brush, do meu pincel. Então, eu vou suavizar a borda do pincel, vou aumentá-lo aqui um pouquinho e vou tirar aqui parte da iluminação superior e principalmente inferior, porque as luzes vêm dessa direção. Então, vamos deixar aqui bem suave e agora vamos ativar o Layer da bola novamente. Vejam que agora ele tem iluminação ao redor da bola. Você pode vir aqui e tirar o excesso também, caso haja a necessidade de tirar o excesso. E também editar a coloração da própria bola. Aqui, nesse caso, ela está azul naquele padrão que eu havia feito com vocês. Eu vou rasterizar esse Layer para poder editá-lo. E aqui nós vamos acessar a guia imagem com a nossa bola selecionada. Adjustment, Brilho e Contraste. Vamos ajustar aqui o brilho e o contraste dessa bola. Então, posso aumentar ou reduzir o brilho, o contraste da coloração. Então, vamos deixar o contraste aqui e o brilho um pouquinho mais acentuados. Posso trocar também aqui em Rue Saturation. Podemos trocar a própria coloração da bola. Então, eu quero uma bola amarela. Quero uma bola azul. Uma bola verde. Enfim, pode-se trocar a coloração por inteiro da bola. Ou deixar somente um canal Colorize para que ela assuma somente uma coloração. Então, eu quero a bola preto e branco. Quero a bola vermelha, azul, verde. Qualquer cor que eu quiser. Então, eu vou cancelar aqui o Rue Saturation. Vou deixar a bola do jeito que está. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades em tempo real. E em breve nós teremos mais assuntos bacanas como esse. Um forte abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui no site GFX Total. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.